Muitos julgam aí, é isso aqui ó, um brinquinho que tá na orelha de a irmã, né? Um brilhozinho que é pombagira, e isso aí que fez na capa do vídeo é espírito de quem? Bote aqui nos comentários. Oi povo santo, e aí gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus, pra você que não me conhece, meu nome é Kátia, desse canal Rosa de Saron Variedades, do canal Rosa Tapetes e Cia, e do canal Tô de Olho na Resenha. Hoje eu quero fazer um comentário aqui, abrindo logo um parênteses, explicando pra vocês que fim de semana, pessoal, fica um pouco difícil de eu postar vídeo, porque como eu já expliquei, né, que eu tenho um brechó aqui em casa, eu costuro, então é o dia que eu abro aqui, né, a varanda, e aí eu fico atendendo algumas pessoas que vêm olhar as coisas, vêm ver tapetes, algumas coisas assim, então fica um pouco difícil. Né, mas estou eu aqui, plena, né, ontem foi feriado, eu postei alguns vídeos aí, já, que eu já tinha feito, corte de lives, algumas coisas. Eu quero fazer um comentário aqui sobre o canal Fim dos Tempos, eu não me importo com a opinião do Gleison, né, não me importo, é assim, porque ele não quer, ele chega aqui nessa plataforma, ele coloca todo mundo no inferno, ele maldiz todo mundo, e quando chega uma pessoa aqui pra refutar ele, ele chama de pombagira, de filho das trevas, de muitas outras coisas, mas eu não estou preocupada com isso, não. Eu quero já convidar você pra se inscrever aqui no canal, você que não é inscrito, se inscreva, ative o sino em todas as notificações, mas eu quero ler aqui, deixar uma palavra, não sei se ele vai estar assistindo esse vídeo, provavelmente algum inscrito, alguma escrita dele vai estar assistindo e pode mostrar ele, né, porque sempre nossos amigos mostram, olha o vídeo que está falando mal de você, não estou aqui falando mal do Gleison, estou aqui falando sobre as atitudes dele, como um homem de Deus, que ele se diz em um profeta. A Bíblia diz aqui no livro de Coríntios 4, né, 4 não, 5, 17, Quase todo mundo aqui, melhor dizendo, todo mundo conhece esse versículo na Bíblia, até algumas pessoas que não são evangélicas, já conhece porque está acostumado muitas vezes os crentes ouvirem, né, falarem sobre esse versículo. Eu quero comentar aqui, melhor dizendo, e fazer uma pergunta, as pessoas que fizeram vídeos, né, para defender o profeta, o Gleison, dizendo que o Gleison, né, as pessoas estavam tentando matar o Gleison, matar a fé espiritual do Gleison, eu quero perguntar para vocês, que são homens que se intitulam homens de Deus, cheios de unções, né, cheios de orações às madrugadas, o que é que vocês acham de uma pessoa que se diz liberta pelo poder de Deus, que hoje é profeta, que hoje vive uma nova vida, colocar capas insinuantes, né, porque aquela capa está assim, né, aquela capa onde o Gleison disse que o diabo tentou enforcar alguma coisa assim, porque eu não me dou trabalho de assistir os vídeos, eu já assisti muito, mas não vale nem a pena você estar assistindo uns tipos de vídeos desse para comentar. Nós percebemos que o rapaz, ele não está bem, hein, o semblante dele, eu estou achando que ele está muito magro, está muito magro, assim, é muito com uma inspeção de abatido. Então, assim, como é que uma pessoa que se diz de Deus, que é liberta pelo poder de Deus, faz vídeos, ainda que ele queira dizer, ah, mas o canal é dele, não, o canal é dele, lógico, ele põe o que ele quer, assim como eu. Só que diante da pessoa dizer que é um servo de Deus, um profeta, nós temos o direito de vir aqui refutar sim. Eu não estou aqui me referindo nem o conteúdo aí que ele diz, porque ele fala da Inês Brasil, que diz que a Inês Brasil ia morrer, que alguém ia matar a Inês Brasil, só que eu queria saber dele que moral ele tem para falar da Inês Brasil, porque a Inês Brasil, todo mundo já sabe como é a Inês Brasil, o conteúdo dela, a maneira que ela se veste, é um problema dela, se tiver um dia de prestar conta a Deus, assim como eu vou prestar, é um problema dela, eu não tenho nada a ver com isso, entendeu? Porque muitas vezes, nós que somos cristãos, chegamos aqui, temos mania de apontar a pessoa que está lá fora, que não vive dentro da igreja, eu nunca vi a Inês Brasil aqui, se promovendo, pedindo pix, fazendo isso, fazendo aquilo, em nome de Jesus. Ela tem o canal dela, ela faz lá o que ela quiser, ele fez aquele vídeo, como já todo mundo já falou aí, né, que diz que o rapaz lá chamou praticamente o empresário da Inês Brasil de assassino, hein? Porque a pessoa tem que meditar muito bem nas coisas que fala, para não responder, porque é muito complicado isso, e aí não tem moral para falar de Inês Brasil, porque o Gleison, em todo momento, esse rapaz, ele não, não, eu entendo assim, ele tem saudade da vida que ele levava, não é possível, porque se a própria palavra disse, nem o Feliciano, gente, eu já vi vídeos do Feliciano, fotos de capa, mas eu nunca, apesar de não assistir os vídeos, eu já vi, eu nunca vi umas fotos tão pesadíssimas, igual as fotos do Gleison. Eu falei uma vez aqui sobre André Surac, que André Surac estava na igreja, e André Surac, o Instagram de André Surac, que permaneciam as fotos velhas, então como é que eu hoje digo que eu sou uma mulher de Deus, né, uma mulher de Deus, que o povo se intitula o seu homem de Deus, mulher de Deus, não, servos e servas, porque nós estamos aqui é para servir. Aí muitos, ah, é a vida dos outros, é a vida dos outros, e vocês não estão entendendo a artimanha de Satanás, você sabe o que é que Satanás está fazendo? Engraçado que o Gleison disse que Satanás está usando todo mundo, mas o próprio demônio, eu vou dizer aqui, até você que é crente aí, que segue ele ou que não segue, que não está vigiando, essas capas que ele está botando chamativa, eu quero fazer uma pergunta a você, quando você viu essa capa, não seja hipócrita, não seja hipócrita, eu estou falando com qualquer uma pessoa, quando você bateu o olho nessa capa, você olhou logo para onde? Para onde foi que o seu olho bateu? Não foi para a bunda não, que está em pé assim, hein? Não foi para a bunda dele, que está com aquele biquinho lá, fio dental? Não foi não, porque os meus olhos foi, foi, é, porque bate logo ali, vamos parar de hipocrisia e ser sincero, porque ninguém foi olhar maquiagem nem nada, dele, a capa já acho que é editor, né? Deu uma editada, que ontem não estava editada, não teve uma irmã que falou comigo, Kátia, mas já está mudado, mas estava atualizando, eu fui olhar, mas ainda está lá a capa. Então eu entendo assim, como é que uma pessoa diz que está com a vida transformada pelo poder de Deus e coloca uma capa daquela, isso é de Deus? Eu quero perguntar aos pregadores aí de sã doutrina, hein? É, pode tomar para si aí, quem quiser, não vou citar nome, eu quero perguntar aos pregadores de sã doutrina que chegou aqui, que disse que se pudesse botava ele dentro da casa dele, hein? A sua mulher ia aceitar isso? Quer dizer, olha como Satanás está trabalhando, olha como está trabalhando. O que é que acontece? Essas pessoas que não são libertas pelo poder de Deus, pegam esse celular e vai para dentro dos seus banheiros, é isso mesmo que acontece. É, eu não estou mentindo. Essas pessoas que estão aqui na plataforma, que hoje pregam e dizem que tinham espírito da prostituição, o diabo lança esse tipo de coisas aí com certos tipos de capa, porque o Gleison, ele tem vários vidas que a capa está assim, para quê? Eu pergunto a você. Se a Bíblia diz que quem está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo hoje é novo, se fez novo, que necessidade tem de colocar essas capas para mostrar o que era, já não mostrou? Daqui a pouco já traz a profecia para um, já traz a profecia para outro, mas essas pessoas, no entanto, nunca se libertaram, porque uma pessoa que é liberta pelo poder de Deus, vem cá, vocês acham que Satanás vai usar uma pessoa, como ele diz que Satanás usa as pessoas que falam dele, hein? Satanás vai usar uma pessoa para desencaminhar muitos servos de Deus na prostituição? É por isso que no livro de João, se não me falha a memória, filhinhos que falam que é para a gente ter cuidado, e diz também a palavra de Deus que eles saíram do meio de nós, olha a artimanha de Satanás, a artimanha de Satanás é essa, o Gleison, ele não está vigiando, Satanás está doido para jogar ele de novo no meio que ele vivia da prostituição, é sim, ele pode assistir esse vídeo, fazer vídeo aí me chamando do que ele quiser, e os inscritos dele, mas a verdade vai ter que ser dita, vai ter que ser dita, o que é que acontece? Satanás está trabalhando dessa forma aí, faz o que? Usa para poder chegar aqui e falar do amor de Deus, falar isso, mas de repente lança uma capa, aí tem quantos irmãozinhos, gente, que está aí no canal dele, ou irmãs, que não estão libertas do lebianismo, que não estão libertas do homossexualismo, quantos estão aí que ainda são trans, que como ele mesmo cansa de dizer, né, os amigos ele fala aqui, que ele tem, que são trans, que são homossexuais ainda, quantas pessoas estão no canal de Gleison, ele está pensando que todas essas pessoas que estão se inscrevendo são pessoas que gostam dele, hein, Gleison? muitas dessas pessoas são pessoas que estão inscritas no seu canal justamente para ver isso aí que você anda postando, porque meu filho, eu penso assim, a palavra diz, Deus, a Bíblia diz, se não me falha a memória, no livro de Miquéias, que ele joga nossos pecados na profundeza do mar, ele joga os nossos pecados no mar, quando Deus joga no mar, quer dizer que é um lugar que não tem como resgatar, então como é que a pessoa que se diz servo de Deus, que foi prostituta, que foi drogada, que foi isso, que foi aquilo, sempre vai estar trazendo a lembrança, aquilo que existiu, aí colocam a capa daquela com os cabelos, né, com os peitos todos de fora, que a capa depois é essa que foi editada, não sei se foi ele ou foi o próprio YouTube, porque eu creio que foi ele que tirou um pouco, e se tirou, cortou um pedaço, porque tá vendo que tá pesada, mas a bunda tá lá pra cima com o biquíni, fio dental, agora que intenção tem isso, gente? Que intenção tem isso, uma pessoa mostrar isso na plataforma do YouTube? Que foi trans e hoje não é mais trans, mas olha como eu era, o tempo todo pra mim isso é saudade do pecado, porque pra você a pessoa já tem os seus inscritos, a pessoa já tem as pessoas que já ouviram o testemunho, hein? E todo momento esse rapaz fala, ah, porque eu tava com meu marido, eu vi um pedaço desse vídeo, um dia ele disse, não, porque eu tava num motel com meu marido e estava dormindo, pra que necessidade tem de contar essas coisas? Satanás está trabalhando aí, por quê? Porque existem pessoas que estão indo pra igreja, que são pessoas que estão querendo uma libertação, e Satanás está usando essas pessoas, esse profeta aí, quando é que vocês ouvem esse profeta pegar a Bíblia em uma passagem e ler pra vocês? Vocês que seguem? Que hora é que esse rapaz, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, a fé não, não, não vem através de testemunhos, o testemunho de uma pessoa edifica a vida dela própria, é, edifica a vida dela própria, o que é que um testemunho que eu der aqui vai edificar a sua vida, em que se você não mudar de atitude? Eu posso contar aqui, mas a vida que foi transformada foi a minha, mas a sua ela tem que ser transformada pelo poder da palavra de Deus, então eu acho isso uma coisa desnecessária, e Deus não está nesse negócio, e aí essas pessoas que não são libertas, o que é que fazem? Pegam esses vídeos do Greixo, essas capas do Greixo, e vai fazer o que com isso? Vocês sabem que eu não vou dizer aqui, mas é mais clara de que isso, tem que botar azete, Satanás, ele está se ir andando, aí sabe o que é que vai acontecer? Quando ele desencaminhar muitos aí, que até está com vontade de ser liberto, mas não consegue porque são viciados em pornografia, é, pessoas que são viciadas em pornografia, não param de assistir os vídeos dele, por quê? Porque ele só conta coisas que chamam para pornografia, é que o, 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 a cenoura, fizeram isso com ele, com a cenoura, é, vocês não viram não? Porque o diabo comeu bolo de cenoura, e tudo você vê que são mensagens sublinhares, é, como é que fala mesmo isso aí, né? São mensagens assim, que por trás tem alguma coisa, que sempre vai bulir com o psicológico de alguém que não está liberto, um rapaz fazia um vídeo dizendo que um demônio incorporou no pai de santo, e fez aquilo que fez com ele com uma cenoura, gente, eu vou dizer aqui com todas as letras, isso aí é despertar o quê em alguém que está querendo se libertar do espírito da prostituição, quantas pessoas são viciadas nesse tipo de coisa, quantas pessoas, vou dizer com toda clareza, são viciadas em se masturbar, quantas pessoas são viciadas em pornografia, e em vez de estar ouvindo a palavra de Deus, uma palavra poderosa, uma palavra que liberte, estão ouvindo e observando, a Bíblia diz, não porar coisas mais diante dos vossos olhos, está escrito que nós não devemos por coisas mais diante dos nossos olhos, está aqui ó, pode ler, então como é que aquilo ali traz o quê de bom? Para edificar a vida de uma pessoa, você abre o vídeo, recebe a notificação, quando você olha, está o greço que era estranho, com a bunda para cima, com o biquíni todo enfiado, é, vou dizer com todas as letras aqui, é, porque eu não gosto de ficar botando artifício não, e o olho da pessoa vai bater aonde aí? Hein? O peito todo na rua, não tem necessidade, o Instagram eu já vi uma vez aí, uma vez que ele mesmo divulgou, pela mesma forma, para que essas coisas antigas guardadas, a Grayson? Agora, sabe o que eu mais me admiro? A mãe ser pastora, é, eu me admiro, porque se fosse o meu filho, eu já tinha chamado, e conversado, ah, Cátia, mas muitas vezes ela já chamou, e ele não dá ouvido, mas no entanto, ela como pastora dele, hein, está consentindo, porque ele falou que agora a mãe dele é a pastora, porque eu chamava, eu como pastora, que Deus me detenha, hein, de desobedecer a palavra de Deus, eu chamava meu filho, isso está errado, porque por muito menos do que isso, eu já vi pastores botar irmãos na disciplina, hein, por muito menos do que isso, eu já vi irmãos ir para a disciplina, e um homem que se intitula hoje, liberto, pastor, né, pastor não, perdão, profeta, um profeta de Deus, imagine só, Micaías, Isaías, Jeremias, e muitos e muitos outros profetas, hein, naquela época não tinha, mas, eu duvido, se esses homens andavam, sem suas túnicas, com os corpos do lado de fora, a não ser quando eles rasgavam suas vestes, é, e se cobria de pano de saco e cinza, que é o que muitos hoje fazem aí, para dizer, isso aqui eu estou vestido de pano de saco, que é humilhação, tem nada a ver isso não, meu irmão, isso é antiga aliança, Deus disse que ele quer que a gente rasgue o nosso coração, e não as nossas vestes, então, como o Satanás está trabalhando, é assim, aí, quando ele, desencaminhar muito de vocês aí, que seguem ele, ou até que não segue, você está indo para a igreja, né, está indo para a igreja, você que é homem aí, muitas vezes não está liberto, mulher também, que não está liberta, era trans, né, homossexual, sei lá, homem aí, que é uma confusão só, não está liberta, mas está com o desejo de mudar de vida, você se depara com um vídeo desse, vem o desejo, até mulher mesmo, poxa, como era bonito, Grayson, como era linda, como era mulher, olha o cabelo, e começa a lascivia entrar, ó, começa o desejo, né, de muitas vezes, poxa, eu sou mulher, mas eu não sou assim, ele era tão bonito, e começa aí, só, aí de noite, você vai, vai para a igreja, pastor está pregando, o pensamento está na bunda da capa do Grace, que está lá, na capa do vídeo, eu estou mentindo, eu estou mentindo, quem é que está trabalhando aí por trás disso, quem é que está trabalhando, é Deus ou o diabo, aí quando desencaminhar, quem quiser, quem ele bem entender, que Deus tem um propósito grande na vida, como você que pode estar me assistindo, e está passando por isso, não minta, confesse a Deus, dobre o seu joelho e confesse, que olhou para aquela capa, e desejou aquilo ali, ah irmão, você parece que está botando, eu não estou botando nada na mente, eu estou falando a verdade para vocês, tem que confessar, e não voltar mais a olhar, porque isso ali, é uma armadilha de Satanás, é uma armadilha do diabo, então quando ele acabar de usar ele, que ele fizer bem o que quiser do greço, porque ele não vai usar greço aqui nessa plataforma, para dizer se prostituam, faça isso, eu era trans, eu fazia, não, ele vai usar a própria palavra, ele vai fazer com que ele abra a boca, e pronuncie o próprio nome de Jesus, pode me chamar aí, de que que vocês fizerem, porque a verdade é essa, a verdade é essa, eu não tenho medo aqui, de falar a verdade para a senhora, ninguém, não tenho medo de passar a luta, ah, porque muitas vezes está bulindo, com esse povo, começa a passar, eu não estou nem aí, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, quando Deus me chamou, para discipular almas, no primeiro dia, que Deus me chamou, que colocou um grupo, com mais de 80 pessoas na minha mão, para eu tomar conta, de cachaceiro, bêbado, drogado, eu tinha acabado de me batizar, tinha um tempinho, mas praticamente, não tinha nem oito meses de batismo, Deus colocou, 80 almas, na minha mão, dentro de uma igreja, gente que estava no tráfico, prostituição, bêbado, adulta, era adulta, para eu tomar conta, sabe o que foi que aconteceu, depois eu vou contar isso para vocês, no vídeo, meu menino brincando, o Alisson, que Deus usou uma irmã na batista, e disse a ele, que eu não era da batista, eu não era nem crente, ele ia para a igreja com a avó materna dele, e uma irmã, e uma irmã disse, esse menino vai ser um grande baterista na casa do Senhor, que ele ficava com os olhos compridos, segundo a avó me contava, porque eu não ia para a igreja, a avó materna, paterna, e quando foi um dia, o menino brincando com o irmão, brincando com o irmão, assim, no sofá, o lençol, uma queda de um sofá para o chão, é grande, gente, o menino quebrou o braço, em três partes, na mesma noite, que o pastor me apresentou o grupo, irmã, aqui, pode, é de Deus, a irmã vai tomar conta desse grupo aqui, a irmã a partir de hoje, vai discipular a alma, só que o que ele falou para mim, Deus já tinha falado, porque o chamado de Deus, você conhece na sua vida, o braço do menino quebrou em três lugares, o diabo com fúria, levei para o hospital, antes disso ele tomou uma queda de bicicleta, se ralou todo, presta atenção, aí eu fui para o médico, nós fomos levar ele para o médico, o pai levou, porque eu não aguentava olhar, não entrei na sala, e depois o médico disse a mim, olha, ele vai ter que fazer a cirurgia, daqui a 15 dias, a senhora vem para ver como está o osso, que quebrou em três lugares, e ele vai ter que fazer cirurgia, eu fiz, ele não vai fazer cirurgia, doutor, seja Deus verdadeiro, e todo homem mentiroso, mas não é que um médico era mentiroso, entendeu, eu vi uma fé dentro de mim, e eu disse, eu sei porque aconteceu isso, mas Jesus vai colar os ossos, o médico olhou assim, com aquela cara de desdém, olha senhora, daqui a 15 dias, a senhora vem, foi gesso puro, o menino dentro de casa, pegava um pauzinho assim, três lugares, 15 dias, ele foi para o hospital, eu levei ele para tirar a raio-x, os ossos estavam colados, meu filho é baterista na casa do senhor, vai fazer 30 anos de idade, desde sete anos, foi com oito anos que aconteceu isso nele, diabo pensou que ia parar a minha caminhada, e a dele, o diabo, esse cabeça rachada, pensou que ia parar a minha caminhada, e é um gresso aqui na plataforma, que vai me intimidar, que eu não vou falar dele, é ele qualquer um, aí eu falo, entendeu? Porque quando Deus tem um chamado na sua vida, para você falar a verdade, se levanta Sambalat, Tobias, se levanta todo mundo aí, Jezabel, se levanta todo mundo, manipuladores, para tentar manipular os outros, eu não estou nem aí, porque Deus me chamou para abrir os olhos do cego, então vocês que estão aí, prestem atenção, prestem atenção, esse rapaz, ele é digno, é de pena, ele é digno de pena, e vai parar, como parou Vitória Fernandes, vai parar aqui nessa plataforma, pode escrever o que eu estou lhe dizendo, porque Deus vai parar ele, Deus vai parar, mesmo que levante, eu disse aqui, Vitória Fernandes saiu, vai chegar outro aí, pior, chegou ele, e quando ele sair, chega outro, mas sabe para que é isso? Que é para eu e você, que é crente, não se calar, porque nossa luta, nosso descanso, não é aqui não, viu? O nosso descanso não é aqui não, então você tem que prestar atenção, e pegar a visão nas coisas, que Deus quer fazer na sua vida, porque isso é inadmissível, aí fica os inscritos lá em Caltos, inscritos em Caltos, ô glória irmão, glória a Deus, como Deus mudou sua vida, e a mente lá trabalhando, pensando naquela capa, é, ah irmã Kátia, você é maldosa, eu não sou maldosa não, eu não sou maldosa não, as artimanhas de satanás, é que são maldosas, e fazem com que as pessoas pensem, que o que é que tem, 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 o inferno vai ficar cheio, vai ficar cheio, de o que é que tem, não tem nada não, viu amados? Muitos julgam aí, é isso aqui ó, um brinquinho que está na orelha, de a irmã, né, um brilhozinho, que é pombagira, e isso aí, que fez na capa do vídeo, é espírito de quem? Bote aqui nos comentários, pega uma capa de uma pessoa semi-nua, hein, com o biquíni todo enfiado, é assim mesmo que eu estou falando, com todas as letras, hein, o espeto todo de fora, na capa do vídeo, é obra de quem aí? É do Espírito Santo, né? Ah, então uma vergonha, olha gente, eu vou ficar por aqui, viu, fiquem com Deus aí, fiquem na paz, tchau, Gostou? Se inscreva no canal, ative o sino, para receber todas as notificações, e compartilhe. E aí,